Música 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 Fala ainda Quem quer batatinha? Eu! Eu! É o seguinte, para não dizer que eu sou Lung, eu vou dar Mas Bola fazer uma brincadeira primeiro Brincadeira, como é brincadeira? Eu quero que todo mundo vá lá pra baixo Lá embaixo? Eu vou vir lá e vou cantar Batatinha frita um dois três Ah! Quando eu olhar, quem tiver se investindo vai ser Lung Mas vem cá! Quem será primeiro, ganha? Ganha né? Vamos! Então quem vai ganhar aqui, sou eu Não vai ser eu hoje! Batatinha Prita! Um, dois, três... Tira essa música! Perdeu de primeira série! Ganhei! Morreram os dois que eu sabia! Campeão! Campeão! Ah, não, velho! Eu não vou brincar mais, não! Porque essa brincadeira dói muito! Então vai embora, seu placote! Vamos pra chá! Vai comendo aqui! Bora brincar de cabo de guerra! Vamos! Sentido! Opa! Eu também quero participar! Pega ainda que pra brincar aqui tem que ser bravo e fala grosso! Cariz de coxinha! Fala big, big! Big, big! Tá aprovado, soldado! Bunda de grill! Fala babalu! Babalu! Ah, do gê de todo dia! Ah, que querido! Foi mal, foi mal! Cabeça de balão! Fala chiclete! Chiclete! Tá reprovado, mas vai brincar assim mesmo! Eu vou brincar! Mas tem nós dois! Conta vocês dois! Epa, epa, epa! Que roubo é esse? Se é ladruna é! Também acho ela mulher muito fraca! Não é isso não! Porque ela é muito forte! Tem que ser nós três contra ela! Olha o tamanho dela! Olha! Parece um Shurak! Contagem regressiva para você apertar o botão do gostei! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Tocu! 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 Amiga! Ô Raul! Ei! O que foi? Bora trocar Raul! Você bora trocar! Eu quero! Pode vir logo! Depois sou eu! Você vem! Você é fijo! Você é pestalhado! Eu tô falando! Troca figurinha aqui! E você! Ei! No negócio de figurinha eu não quero não! Eu não pensei que era outra coisa! Eu já tenho aqui! Mas eu prefiro brincar de bapho! Pra ver quem é o mais forte! E você é forte! Pule a cara de Raul! Eu sou o homem mais forte dessa cidade! Então você aguenta um pau na boca! Descaralho! Não aguento nada! Bora! Vou brincar de bapho! Vou ganhar todas as suas figurinhas! Não é nada! Eu cheguei pra brincar! Pois bem! E aí tá brincando de que vocês? A gente tá brincando de bapho! É! Eu percebi! Vivo! Fedor de bosta da desgraça! Vai pra lá amigo! Curulú! Eu fico adorando! Vai brincar que é a poxa não! Opa! Aí Saraiva! Não deixava! Falando foi de você! Não é nada chiclete de bosta do inferno! Onde? É! 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 É!